Eita, vai aqui a chama, menino! Chama, repartador, vai beber! Bora dançar porra, bora dançar porra, menino! Bora me arrair! Ou não há desface desse seu olhar Que incendeia o meu coração E esse desejo te revelará Um simples gesto, qual será a sua intenção? E eu só quero que você entenda Que meu sentimento é verdadeiro Não há segredos de quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao seu O meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração 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 E esse desejo te revelará Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Por amor, já fiz e faz